Música Salve, salve galerinha! Bem vindos mais uma vez aqui na área hoje trazendo mais uma batalha narrada pra vocês do canal Mais uma batalha de Pokémon Black White 2 E a batalha de hoje é contra algum cara randômico do Smogon Eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é Fluffy Unicorn Z Porque essa batalha aí faz tempo que eu gravei ela no computador Então eu não lembro muito bem contra quem eu joguei Mas eu sei que foi algum carinha da Smogon e tal Eu tava jogando uma batalha na Tires Neveruses, que é uma das poucas Tires que eu jogo Mas é sempre bom você estar jogando essas Tires diferentes E como vocês podem ver no time preview aí, o meu time é o de baixo e o do meu adversário é o de cima Ele trouxe acho que dois Pokémons defensivos, que é o Tangela com Eviolite E provavelmente o Gardevoid dele deve ser algum especial tanque também Por isso que eu falei que ele tem dois Pokémons defensivos Já que o Tangela com Eviolite é bastante defensivo assim no caso com os efortes voltados pra defesa e tal Então é sempre chato derrubar esse Pokémon com um hit só Mesmo super efetivo ele ainda consegue sobreviver graças a Eviolite E eu também tô trazendo o Pokémon de Eviolite, que é o Gordur, que é um ótimo Pokémon pra essa Tire Já que Eviolite aumenta a defesa e a SP é defesa de pré-evoluções Mas a batalha começou aqui, espero que vocês gostem, então vamos lá O meu adversário começou com o Emboar de lead e eu comecei com o meu Zeb Striker Porque eu tava segurando o Choice Packs, então eu tava achando que o Hidden Power fosse tirar Ia causar um dano monstro nesse Emboar, mas putz, velho, tirou a metade E ele acabou me finalizando aí com Flare e Blitz E provavelmente ele deve ser Choice Band, porque eu não vejo nem Life Orb nem Leftovers Então ele provavelmente deve ser Choice Band E vendo isso eu decidi trazer o meu Electroise, porque eu tô com um 7 misto Então eu vou poder dar um revés de kill aí com Thunderbolt ou qualquer outra coisa Mas ele decidiu trocar no Gardevoi, justamente predicando algum golpe especial Mas como eu sou do 7 misto, eu vou poder dar um Dragon Claw só pra saber se ele é com os efortes voltados mais pra SP defesa Ou se são pra defesa Mas só que o ruim é que o Gardevoi dele é mais rápido do que o meu Electroise Então ele acabou levantando o wish aí na frente E como vocês viram, o Dragon Claw que eu dei acabou tirando muito mais do que o Thunderbolt Mas não ia adiantar muito, porque como ele levantou o wish, com certeza ele deve ter Protect E ele tem Então ele vai poder recuperar o HP todo Então eu vou ficar perdendo só dano com o recoil do Life Orb E ele vai ficar me instaleando até eu morrer O meu próprio recoil Então eu decidi tentar um outro Dragon Claw aqui pra arriscar algum critical hit Mas ele acabou sendo mais rápido que eu de novo, me dando um Tox, que foi muito pior Porque eu ia perder dano pro Tox e também pro Life Orb Então a única coisa que eu tinha que fazer aqui era trocar Predicar um Protect pra eu poder trocar pra algum Pokémon seguramente Então essa era a melhor hora, então eu decidi trocar pro meu Lifion Que ele é um ataque muito difícil, porque ele tem Excisor Então vai causar um dano super fucking effective nesse Gardeboy aí Mas ele acabou trocando, predicando isso E eu decidi dar um Sword Dance ao invés de dar um Excisor Porque eu tava achando que ele fosse jogar o Jump Pluff E ele acabou levantando o Reflect, coisa que eu nunca vi E o Excisor acabou tirando Quer dizer, acabou não tirando o que eu esperava, graças ao Reflect E em seguida ele me deu Swagger, velho Que é bem raro de se ver assim no Jump Pluff Eu não sei qual é o moveset dele Então eu decidi jogar meu Probopass Porque eu sabia que o máximo que ele poderia fazer contra meu Probopass Era jogar Liquid Seed ou então dar Sleep Powder Se ele desse Liquid Seed eu ia poder vazar com Volt Switch Porque eu carrego no meu Probopass Mas infelizmente ele acabou me dando Sleep Powder E deixou meu Probopass dormindo aí Mas pra minha sorte, velho Eu acordei no primeiro turno, mas pro azar meu Eu acabei me batendo também E em seguida ele jogou o Carra Costa dele Eu tinha que paralisar esse Pokémon de qualquer jeito Antes que ele setupasse algum Shell Smash Porque caso contrário eu ia ser sweepado Mas ele decidiu jogar as pedras em campo E eu aproveitei esse turno também Pra poder jogar as minhas próprias Steelfrocks E em seguida aproveitei o outro turno Que ele ficou paralisado pra dar um Volt Switch E quebrar a Sturge dele Que vai ser ótimo Porque agora eu vou poder derrubar ele com o meu Leaf Mas eu decidi predicar a troca pro Jump Pluff de novo Por isso que eu dei Excisor Mas ele não se pegou crítico Mas não foi o suficiente pra finalizar o Carra Costa E ele acabou me finalizando com a S-Bin Se eu tivesse dado o Leaf Blade, velho Com certeza eu teria finalizado o Carra Costa Porque é super fucking effect Ele toma 4 fraquezas pra Grass E em seguida eu joguei meu Provopest Porque eu sabia que esse ponto Pelo dano que o primeiro Volt Switch tirou Com certeza eu ia finalizar o Carra Costa Com o segundo Volt Switch E em seguida eu decidi jogar o Melec Trois E como eu sabia que ele ia dar Protect com esse Gardevoir Então eu decidi trocar no meu Sensino Porque era bem óbvio o Protect aqui pra poder estaliar pro Poison ficar mais forte Então eu decidi trocar no meu Sensino Porque com certeza eu ia conseguir derrubar esse Gardevoir aí com os golpes de Multi-Hits Porque eu sou Adamant e também tô segurando Choice Band ainda E mais habilidade Technician que aumenta os golpes Que tem Base Power de 25, acho que pra baixo Então eu ia tirar um dano monstro de qualquer Pokémon aí Exceto o Tangla que ele acabou jogando aí Que graças a Evil Light ele tá muito defensivo Acho que ele é mais forte, é mais defensivo do que o próprio Tangrowth Que é a evolução dele Mas mesmo assim eu decidi arriscar aqui Que no máximo que ele poderia fazer era colocar o meu Sensino pra dormir Mas ao invés disso ele deu o Giga Dream e tirou bastante velho Mas eu devo perceber que o Sensino não tem boas defesas e SP Defenses também Mas pra minha sorte como ele deu o Giga Dream Com certeza eu ia conseguir finalizar o Tangla dele com outro Tail Slap né Mais 5 hits Então foi muito foda o que eu falei Eu precisei de 10 hits pra derrubar o Tangla Aí depois ele jogou o Jump Luff Como eu sabia que ele era mais rápido que o meu Sensino Então eu decidi jogar o meu Probopass de novo Pra poder tomar um possível Sleep Powder Então O Swag e os outros moves que ele tinha Eu ainda não sei o quarto move que ele tinha Que provavelmente deve ser ele decide Eu não sei ainda Mas ele decidiu colocar o meu Probopass pra dormir né Porque era o único que não ia me ajudar muito assim A não ser pra defender Em seguida ele levantou o Reflect aí com o Jump Luff E eu continuei dormindo Que foi ruim porque eu queria paralisar esse Jump Luff Pra depois finalizar ele com algum outro Pokémon Mas eu continuei dormindo Ele acabou me dando Swagger aí Como vocês viram E acabou me deixando confuso Que eu tava achando que não ia adiantar muita coisa assim Porque eu tava dormindo E em seguida ele deu Memento Ele mostrou o quarto move dele que era Memento Uma coisa que eu nunca vi no Jump Luff No caso ele se sacrificou pra diminuir o meu ataque E meu SP Attack em dois níveis Mas só que putz velho Não tenho nenhum effort em SP Attack nem em ataque Mas aí quando ele jogou esse Pikachu aí Eu fiquei com medo Putz velho Ele vai dar Substitute E também vai dar Focus Punch Que é um moveset bem convencional assim Mas ao invés disso Ele decidiu dar um Thunderbolt Por isso que eu acabei trocando na minha troca pro Sensino Porque se ele desse Substitute Eu ia poder quebrar o Substitute com os Multi Hits E ainda tirar um dano a mais nele Mas ao invés disso ele decidiu dar um Thunderbolt logo de cara E finalizando o meu Sensino que foi ruim Mas eu ainda tinha o meu Gordor Que provavelmente ia aguentar um Thunderbolt de boa E ele decidiu levantar o Substitute aí Achando que com o Reflect levantado não fosse quebrar Mas acabou quebrando Porque o Pikachu tem as defesas de papel As defesas dele são muito fracas Mas o Reflect acabou né Nesse turno eu ia decidir dar um Drain Punch Ele acabou dando Thunderbolt pra ver o quanto tirava E não tirou muita coisa E eu acabei finalizando o Pikachu dele com um Critical Hit Nesse Drain Punch aí Recuperando um pouco mais de HP E o último Pokémon dele era o Emboar Que ele tinha trocado no começo Só trouxe agora no final E como eu sabia que ele ia dar Flare e Blitz Então eu deixei Eu joguei meu Probopass né Pra ele poder dar o Flare e Blitz E tirar o maior dano possível E morrer pro Require depois Porque eu sabia que isso ia acontecer E basicamente foi esse o game de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Foi uma batalha muito maneira E good game aí Seu Fluff Unicorn Zenit Que eu me esqueça E se vocês gostaram do vídeo pessoal Não se esqueça de dar o joinha E também favoritar Que isso me ajuda pra caramba E se você que é novo Tá assistindo meu canal pela primeira vez E quiser se inscrever Sinta-se à vontade Que você vai estar me ajudando muito mais E é isso galera Antes de ir embora Vou lançar logo a pergunta do dia Que vai ser qual o Atari Que vocês mais gostam de jogar Então respondam aí nos comentários Que depois eu vou ver E é isso galera Valeu, abração Fui, tchau Fui, tchau E aí